Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês como eu fazia quando eu não sabia passar delineador e eu vou dar algumas dicas que me ajudaram muito. Primeiro eu vou mostrar os tipos de delineadores que eu tenho. O primeiro é esse aqui, ele é da marca Jasmine e ele é um delineador em gel. Ele é igualzinho da RUT. Vem com um pincelzinho aqui em cima. E aqui embaixo vem o delineador. Um ponto ruim nele é que quando a temperatura, o tempo está muito frio, o delineador fica duro. Aí você tem que esquentar a bundinha dele num copo com água quente pra poder amolecer. Eu uso esse delineador quando eu tô com pressa de sair porque é mais difícil de borrar. Só que o traço dele é bem seco aqui, ó, na minha mão. É bem seco. O outro delineador que eu tenho é em caneta e ele é da marca Toque de Natureza. Ele é ótimo pra quem tá aprendendo a passar delineador agora. Eu só uso ele porque ele é bem prático e a ponta dele é bem fininha. O que te dá mais firmeza na hora de fazer. O único ponto ruim é que essa marca Toque de Natureza é um pouco difícil de encontrar em loja física. Pelo menos aqui onde eu moro eu não encontro. Então eu compro em lojinhas online. É só digitar no Google a caneta delineadora da marca Toque de Natureza e tem um monte de loja que vem. O último é o que todo mundo conhece, que é o líquido. Esse daqui também é da marca Toque de Natureza. Eu gosto dele porque ele é bem pretão. E o líquido dele é mais grossinho. Bom, eu vou ensinar pra vocês a fazerem com o delineador da Avon. Que eu tenho quase certeza que é o que todo mundo tem. E eu acho bem fácil de fazer com ele também. Então se você quer aprender é só continuar assistindo. Primeiro eu não vou botar durex. Só no final, pra fazer a pontinha. Você pode sim puxar o olho, mas não muito assim. Puxa só de levinho pra dar uma firmeza. E o que que eu faço? Eu apoio meu dedo, o menginho, aqui ó, no rosto. Pra me dar mais firmeza. E eu faço do meio pro final. E depois eu faço do começo pro meio. Com o pincel sempre deitado. Eu retiro o excesso daqui. E eu vou com a minha mão bem de leve. Olha os poucos, tá vendo? Eu não faço do meio do lado dele. Agora que eu fiz da metade pro final, eu vou fazer no começo. Eu nem puxo muito assim o olho. Ó, tá vendo que aqui eu pego mais a ponta do aplicador, né, no caso. Pra fazer no comecinho eu uso mais a pontinha. Pronto, se você não quiser fazer o gatinho, não precisa. Mas eu sei que a maioria gosta, então, pra quem não tem muita experiência, é bom fazer com durex. Aí eu tiro a cola do durex na minha mão. E como é que eu sei a altura que eu quero do meu puxadinho? Eu não aconselho você ligar o final do olho até o final da sobrancelha, porque, olha a minha. Se eu ligar, vai ficar parecendo um chifre. O final do delineado. O que que eu faço? Eu me guio por essa linha de baixo do olho. Eu faço como se fosse a continuação dela, ó. Essa altura, mais ou menos, que eu acho que fica boa. Se você quiser mudar, sem problema. E agora eu vou de novo. Faço aqui, ó, rente ao durex. Agora que eu fiz rente ao durex, eu vou ligar esse traço com a pontinha desse. E agora eu vou de novo. Aí tá vendo que ficou meio que borradinho aqui no câmbio? É porque, o que que a besta fez? Eu tirei demais a cola do durex, ele não pulou direito. Aí eu só conserto com o cotonete. Outra dica que você pode também fazer pra consertar o delineado, é passar corretivo ou base no rabinho do seu gatinho, assim, ó. Outra dica que você pode também fazer pra consertar o delineado, é passar corretivo ou base no rabinho do seu gatinho do seu gatinho do seu gatinho do seu gatinho do seu gatinho. E aí você vai retocando onde você achar que tem que retocar. Desse meu olho aqui eu fiz mais puxado, ó. Aí se eu quero deixar mais puxado, eu só uso a ponta, não deito ele. E fica assim. Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, clica em gostei pra mim. Não esquece de se inscrever no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.